Aqui vai um recado muito forte para as mulheres da Zona Norte Tarados, maníacos podem te pegar em beco-vielas Eles podem te abordar, por isso não saia desacompanhada Ainda se for de madrugada, me lembro da notícia do outro dia Onde aconteceu uma chacina, chegaram matando, fazendo sua lei Roubando, zombando, como ninguém, por isso o recado agora é geral Na madrugada tudo pode ser fatal, são duas horas, enxergo muito mal Cai a nebrina, lixo no meu quintal, alguém pulou o muro, foi um gato escuro Que eu vi, em cima do muro, mas mesmo assim, fique esperto Na madrugada fique de olho aberto na madrugada Ninguém sabe o que acontece, tudo some e desaparece na madrugada Tudo some e desaparece na madrugada Ninguém sabe o que acontece, tudo some e desaparece A burguesia usando automóvel pra correr, fazendo aquele racha Acredite, pode crer, depois da desgraça que sempre acontece Tudo some e desaparece, aquele incêndio começa a apavorar Chame os bombeiros para pagar, qual foi a causa porque começou Na madrugada, pânico e horror da madrugada Se ligue no esquema, eles atacam só Tem o dilema, matar, roubar, fazer, tudo de mal Depois te mando mano, pro hospital na madrugada Estou de olho na esquina Maconha, crack, cocaína, a lucidez se foi embora com a nebrina A AIDS é o preço da marizia Na madrugada rola a lei do cão Nem sempre o dinheiro é a solução Eles matam, trocidam sem ter compaixão Como posso chamar um ser assim de irmão? São perversos, ruins, cheios de maldades Aterrorizam em qualquer lugar, bairro, centro da cidade Fazendo rolo, vendendo o que quiser Crianças, drogas, tudo o que puder Madrugada, se foi com a lua O sol ilumina a quebrada Ruas escuras, já amanhã está tudo normal Leio a manchete escrita no jornal Um homem Sem RG Sem habilitação Alcoolizado Atropela Dois Adolescentes Que viam da balada Que estavam curtindo Uma festa A madrugada Acontece coisas Que você Eu Ficamos sem saber O porquê Na madrugada Tudo acontece Tudo some E desaparece Na madrugada Na madrugada Na madrugada Na madrugada Na madrugada Obrigado.